Episódio número 5 é por causa deste detalhe que você fuma. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Livre do Fumo Sem Sofrer, o podcast da Easyway. Um papo direto e sem firulas de uma ex-fumante que entende você fumante. Meu nome é Lilian Brunstein, sou terapeuta da Easyway e a cada semana eu trago um tema inspirador ou uma mensagem para ajudar você a se motivar e ver que a vida pode ser linda sem um cigarro. Que as minhas palavras possam te ajudar a encontrar o caminho correto para se libertar do fumo de forma fácil e sem sofrer. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Agora, vamos começar a nossa aula. As pessoas sempre me perguntam, quando é que eu vou me transformar em um não fumante? O que falta para eu parar de reincidir? Eu tento de verdade parar, mas sempre acabo voltando. Por quê? O que falta para que eu consiga largar o cigarro e possa dar um basta definitivo nessa dependência? O que falta para eu realmente fazer essa transição e me libertar de vez do fumo? Meus alunos do curso Easyway não me perguntam quando é que eles vão virar um não fumante, porque eles já aprenderam que a pegada aqui é outra. Eles sabem que a pergunta certa a se fazer não é, quando é que eu vou me transformar em um não fumante? Ao invés disso, eles perguntam, quando é que eu vou me transformar em um feliz não fumante? Essa palavrinha sutil, no meio da frase, feliz, faz toda a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso. Faz toda a diferença entre se transformar em uma pessoa indiferente ao cigarro, 100% desvinculada dele e ter dado graças a Deus por ter escapado, ou o oposto. Uma pessoa que sente falta constante do cigarro e mesmo se ela conseguir parar de fumar a duras penas, continuar a se lamentar pela perda do cigarro o resto da vida. Ou, o que também é ruim, parar por um tempo e voltar para o buraco novamente, fumando o mesmo tanto de antes ou até mais. Imagina que você vai dormir uma noite decidida a nunca mais fumar. Você fez um voto solene de que esse cigarro da noite foi o último cigarro que você fumou na sua vida. Você não aguenta mais a tosse, o pigarro, a falta de energia, o medo das doenças, a culpa que sente perante a sua família, a discriminação que sofre por ser fumante, toda a inconveniência de ter de fumar e ter cada vez menos lugares para fumar, tantas restrições, ter que planejar toda a sua rotina em torno do fumo o tempo todo. E você pensa, como seria bom ser livre de tudo isso? Você fumou esse último cigarro avidamente, com uma sensação de despedida tensa, assustado sobre como vai ser o dia seguinte e os dias que se seguirão a ele. Você não quer mais fumar, mas, simultaneamente, mal acabou de fumar esse último e já sente um aperto no coração. Quando acorda, o primeiro pensamento que te vem à mente é fumar o seu cigarro com seu café. É automático. E, de repente, de uma maneira já um tanto distante, você se lembra do voto que fez ontem à noite. Mas, e tem sempre o mas, você sente vontade de fumar. O que você faz? Um pensamento invade a sua mente. Será? Será que eu quero mesmo parar? Será que esse é o momento certo? A vida está tão enrolada agora. Ah, dane-se. Mais pra frente eu tento de novo. E você, como sempre faz todos os dias, vai fumar o seu primeiro cigarro do dia junto com o seu café. Uma pequena onda de tristeza invade você. Mais uma vez, mais um plano abortado. Você toma seu banho frustrado e pensando, por que eu fico me sabotando? Mas, como está apertado e começa a pensar nas coisas que tem que fazer durante o dia, como quem varre a sujeira para debaixo do tapete, você tira isso do seu radar e esquece. Só um pensamento te ocorre. Ainda bem que eu não contei para ninguém que ia parar. Assim, não recebo cobrança nem crítica de ninguém. Você segue seu dia e fuma todos os cigarros costumeiros de sempre. E, quando faz isso, pensa. Ai, como é bom fumar. Meu Deus, será que um dia eu vou conseguir? Ao fazer isso, você reforça para si mesmo que é muito difícil parar de fumar o quanto gosta do seu cigarro e acredita que é impossível viver sem ele. Não só você toca o seu dia dessa forma, você toca a sua vida assim, vivendo essa contradição dentro de você permanentemente e na mesma eterna escravidão da qual quer escapar. Paradoxalmente, um lado seu tem esse tremendo apego ao cigarro e outro lado seu quer se libertar dele. Se houvesse uma balança de verdade, onde você pudesse racionalmente e honestamente pesar todos os malefícios de fumo de um lado, tudo que ele vai fazer com você de forma concreta e colocasse do outro lado dessa balança tudo que você ganha de bom ao fumar, obviamente, o lado dos malefícios ia pender muito forte. Por quê? Porque nosso instinto de sobrevivência sempre fala mais alto. Ninguém quer adoecer, ninguém quer morrer. Mas por que parece que ela pende para o outro lado? Aliás, esse é um tema, o tema dos malefícios, que a gente evita a todo custo pensar sobre ele. É uma espécie de fuga, porque causa medo e desconforto. É desagradável pensar sobre isso. Quando o assunto dos malefícios do fumo é trazido à tona para um fumante, isso cria desconforto nele, cria grandes chances dele fugir do assunto e colocar esse grande pacote dos malefícios no esquecimento, para que ele possa continuar a fumar sem se sentir tão insano por continuar a fazer isso. A fuga de ter de encarar essa dor cria uma espécie de proteção nele, porque nem quando ele encara todas as terríveis consequências do fumo, ele para de fumar. E a culpa disso acontecer não é dele. Vamos falar honestamente aqui. Imagina que você pudesse ser submetido a um filme de uma hora e meia com cenas chocantes sobre o que os males do cigarro vão fazer com você, e que isso fosse tão impressionante, tão marcante, tão assustador, que você sairia de lá em choque e falaria não, acabou, eu é que não fumo mais. E de fato, você sairia de lá e nunca mais iria fumar. De verdade. Supondo que isso resolvesse o seu problema. Por mais amargo que fosse assistir aquele filme. Você se sentaria para assistir? Eu fiquei pensando sobre isso outro dia. Quando eu não vi a saída e queria muito me libertar, se alguém falasse que essas imagens chocantes iriam me ajudar para valer a me libertar, e eu acreditasse nisso, eu assistiria esse filme. Naquele tempo, eu faria qualquer coisa para conseguir parar de fumar, até encarar cenas desagradáveis e chocantes se eu tivesse certeza de que isso iria me ajudar. Só que assistir a algo do gênero é a coisa mais contraproducente que um fumante pode fazer. Não funciona. Qual a lógica que está por trás do fato desse tipo de coisa chocante não funcionar? Será que os fumantes são burros? Não. Muito pelo contrário. Fumantes são tão inteligentes quanto não fumantes. A droga não impacta a inteligência das pessoas assim. Porque se isso fosse verdade, a libertação sem sofrimento não seria possível. E ela é plenamente possível para qualquer fumante. Fumantes não são burros por saber dos malefícios do fumo e ainda assim continuar a fumar. O vício é tão filho da P que opera na nossa mente sempre de maneira oposta à sensatez. Quer um exemplo? Ser submetido a cenas chocantes como essas iria te deixar triste, inseguro e tenso, certo? E o que você faz quando se sente triste, inseguro e tenso? Você corre para o cigarro, claro. Ou seja, você iria sair do cinema e a primeira coisa que ia fazer era acender um cigarro. Ou dois. Claro, você tem no cigarro um companheiro, um apoio nos momentos difíceis, acredita que ele te acalma, diminui a tristeza, a lógica é correr para ele mesmo e não como os não fumantes pensam que você ia fazer, que seria rejeitar ele. O oposto se dá. Não importa se o causador da angústia é o cigarro. Enquanto você for fumante, vai sempre acreditar que o fumo diminui as dores da vida e te apoia. Não fumantes não são capazes de entender essa contradição, que é explicada em detalhes pelo método Easy Way quando ele destrincha o que significa essa dependência mental que temos do cigarro. Você percebe que assustar o fumante com cenas chocantes e ficar falando dos malefícios é contraproducente? Duas coisas sutis ocorrem aqui. Uma é que dependências operam na mente das pessoas como truques. A gente é levado a acreditar que as coisas ruins acontecem com os outros, mas não com a gente. Essa forma de pensar não é exclusiva dos fumantes. Obesos sabem que estão entupindo suas passagens com gordura e podem ter um ataque do coração a qualquer momento. Mas essa é uma doença muitas vezes silenciosa até se manifestar. E quando se manifesta, pode ser tarde demais. O gordo é levado a pensar que está relativamente bem e amanhã ele começa uma nova dieta ou, o que deveria fazer, uma reeducação alimentar. Esse amanhã é o truque, porque tira do hoje e do agora a solução. E o amanhã, na realidade, nunca chega. Não chega porque essa é a forma da dependência se perpetuar. É o truque dela para nos manter cativos. A gente precisa entender isso. É um truque que vícios fazem com todas as pessoas dependentes dele. É assim que ele se mantém no poder e no controle sobre você. Embora precisemos de alimento para sobreviver e não de cigarros, embora muitos pensem que sim, as pessoas também podem se viciar em alguns tipos de alimentos errados. Como você vê, não são só fumantes que empurram para amanhã a mudança necessária nas suas vidas. A negação do perigo, a fuga, o medo das doenças, o não enfrentamento são coisas em comum com uma dependência que toma conta da gente. E o único caminho para acabar com elas é uma mudança de atitude. O inconformismo por continuarmos a ser passivos e escravos nesse processo é necessário. Mesmo com medo, mesmo com a sensação de gostar e ser dependente daquilo, precisamos buscar uma saída. Precisamos tomar a decisão de não continuar mais reféns do vício. Essa é uma palavra que incomoda, porque todo e qualquer viciado tem duas posturas diante do seu vício. Alguns o negam. Imagina, eu não sou viciado, eu faço isso porque eu quero. Outros se sabem muito bem viciados. Sabem e aceitam que não estão no controle. E é muito desconfortável se sentir fora do controle da própria vida. Eu sei que essas palavras podem ser bastante desconfortáveis, tanto para ouvir quanto para refletir sobre elas. Eu sinto muito, mas se você reparar em toda a trajetória da sua vida, vai ver que todas as grandes mudanças positivas que você fez na sua vida foram originadas em desconfortos. Pedir a mão de alguém que se gosta em casamento ou está do outro lado e aceitar essa proposta gera um frio na barriga, gera insegurança. Será que essa é a pessoa certa para mim? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que a gente vai ser feliz junto? E estudar para passar em uma faculdade, então? No mínimo, um ano de dedicação. Na incerteza se vai passar ou não. Mais insegurança, mais desconforto. Mas são desconfortos como esses que nos impulsionam a evoluir. Como diria o grande guru Tony Robbins, a gente está aqui nessa vida só para duas coisas. Uma, para contribuir. Outra, para evoluir. No fundo, no fundo, tudo que você parar para pensar que dá sentido à nossa vida se encaixa numa dessas duas categorias. Ou evoluir, ou contribuir. Criar um filho e investir toda a sua energia por tantas décadas nele, sem ter certeza de nada, sem esperar nada em troca, se encaixa em ambas. Você contribui para fazer de alguém gente. Gente de verdade, deixando seus ensinamentos para ele. Para que ele, por sua vez, perpetue isso em busca de uma vida boa para ele e a família dele no futuro. E possa deixar esse mundo um mundo melhor do que encontrou. E também para sua própria evolução como ser humano. Criar um filho é um processo de evolução às vezes sofrido, mas muito bonito e de grande significado. A gente aprende muito com os nossos filhos nessa caminhada evolutiva e de contribuição. Parece que eu me afastei do tema desse podcast, mas não. Tudo que eu falei há pouco sobre contribuir e evoluir se encaixa com a máxima perfeição no parar de fumar. Se encaixa naquela coisa de dar sentido às nossas vidas. Há muitos anos atrás, eu tive o privilégio de receber um aluno no tempo em que eu apresentava os seminários presenciais, que me falou uma coisa que me marcou muito. E eu sempre aprendi muito com os meus alunos. Guardo por todos um carinho especial. O nome desse aluno é João Festoso. Ele veio da cidade praiana do Guarujá, em São Paulo. Quando chegou de manhã para o seu seminário, depois de muito tempo enrolando, como a gente sabe o que faz quando é fumante, o João havia tomado uma decisão. Não queria mais fumar. Ele disse, chega, já deu. E aquilo que ele me disse na entrevista que gravou foi o seguinte. Lilian, eu não quero sair desse mundo, dessa vida, com esse peso nas costas. Ele queria resolver isso na vida dele. Queria acabar com esse vício que o derrubava, o deixava triste. Ele me contou que se sentia um párea. Não podia mais fumar em lugar nenhum. Era julgado por ser fumante, desprezado. E ele mesmo se sentia mal por continuar a se agredir fisicamente, se auto-infligindo o mal daquele jeito, sem poder parar. Essa não conformidade é um dos grandes poderes que nos impulsiona a querer acabar com essa dependência. Precisamos todos evoluir. Temos sede de ir para frente, não para trás. E o João sabia que a evolução da sua alma dependia dele acabar com essa dependência. Seja lá qual for o conceito de alma para você e no que você acredite ou não, eu sei que tem uma força muito grande aí dentro de você que te impulsiona para querer evoluir e acabar com essa dependência também. Caso contrário, você não estaria aqui investindo o seu tempo para me ouvir? Outro dia, eu escrevi um e-mail e falei para uma aluna Você é completa, inteira. Assim nasceu, que assim pode voltar a ser, recuperando a segurança e autoestima que o fumo te roubou. Ela ficou emocionada e me agradeceu por lembrá-la que ela também pode. Você também pode. Nunca aceite a ideia de que você é inferior a um não fumante, porque você não é. É só que esse vício opera na cabeça da gente de uma maneira enganosa. Ele faz você acreditar que precisa dele para ser inteiro e completo. Além do João assegurar a evolução dele, ao parar de fumar naquele dia, ele alcançou, sem ainda saber, outro propósito na vida dele. A contribuição, que é uma das coisas que mais nos trazem gratificação nessa vida. O João já me recomendou muitos fumantes que eram amigos dele ao longo de anos e eu os ajudei também a se libertar do vício. A maioria dos nossos alunos vem de recomendações das pessoas que eles amam e essa é uma corrente muito bonita de evolução e contribuição que eu participo e que dá sentido à minha vida também. Um dia me ajudaram a sair do buraco do vício e hoje eu ajudo as outras pessoas. Parar de fumar trouxe um sentido duplo à minha vida. Não só o cigarro deixou de fazer sentido para mim e eu me desconectei dele totalmente como ajudar as pessoas a se libertar como eu trouxe sentido à minha vida. E eu, que nem sou uma pessoa que você pode chamar de altamente espiritualizada, sinto uma grande satisfação por todo o significado que essa evolução trouxe à minha vida como a vida das pessoas que eu impactei com isso. Eu me conectei profundamente com o João porque eu entendo ele sobre o que ele quis dizer quando falou que não podia deixar esse mundo desse jeito. Eu também não poderia. E espero que esse inconformismo germine em você e que brote dentro de você a certeza de que você quer voltar a se sentir inteiro, completo e livre também. Deixa eu te contar uma coisa. Você é inteiro e completo e não precisa do cigarro para nada, absolutamente nada. Não se conforme em deixar que ele te diminua e torne a sua passagem aqui ser menos do que você merece e pode conquistar. Deseje com toda a sua alma sair disso e ter a vida plena que você merece ter. repare que eu não disse deseje com todas as suas forças sair disso e sim deseje com toda a sua alma sair disso. Essa sutileza na frase faz toda a diferença porque eu sei que os fumantes acreditam que precisam de uma força descomunal para acabar com essa dependência. Nada mais falso do que isso. Não é preciso nenhum pingo de força para parar de fumar sem sofrer. E a força a qual eu refiro especificamente é a chamada força de vontade tão erroneamente defendida como caminho para o fumante ter sucesso. Minha recomendação é que você jamais tente parar de fumar usando a sua força de vontade porque se você precisar usar força é porque tem uma outra força do outro lado em sentido contrário exercendo um grande apelo contrário uma força violenta em oposição e esse grande embate de forças é por natureza um caminho de conflito de luta e de sofrimento. A grande e esmagadora maioria das vezes esse outro lado vence e é por isso que as pessoas fracassam e reincidem no vício. O apelo do outro lado é altamente tentador e desarma nosso racional fazendo com que a gente não abra mão do que considera ser um grande prazer e apoio na nossa vida o cigarro. É por isso que pouquíssimas pessoas conseguem parar de fumar dessa forma entre 3% a 5% somente e com grande risco de voltar. Se você for como eu e 97% das pessoas vai só se decepcionar se continuar a tentar assim. Qual deve ser então o foco já que a força de vontade não vai me ajudar a me libertar? O foco sempre deve ser olhar para o outro lado desse verdadeiro cabo de guerra que se instala em você cada vez que você pensa em parar de fumar a cada tentativa sua a cada vez que você acorda e aborta o plano de parar de fumar a cada vez que você volta a colocar um cigarro na boca depois de tanta luta. O que está do outro lado? Que apego é esse? O que representa o cigarro na sua vida? O quanto ele é tão maravilhoso que compense todas as perdas que você tem e tudo que você sofre fisicamente emocionalmente mentalmente e espiritualmente por continuar com ele? Se você destruir esse outro lado e não sobrar mais nada ali não sobrar mais pedra sobre pedra você não vai mais ter de exercer nenhuma força para parar de fumar porque o embate de forças vai ter acabado e sem a luta não há por que sofrer. Parar de fumar em paz e curtindo esse processo essa verdadeira libertação essa evolução é tudo de bom. Você não vai mais dar exemplo ruim para os seus filhos ou netos vai se sentir uma pessoa coerente com tudo aquilo que prega e acredita vai voltar ao seu equilíbrio tão importante enquanto ser humano vai recuperar liberdade a autoestima a segurança a saúde o tempo tão valioso o poder e controle sobre a sua vida e você sabe que essas são as coisas mais preciosas que a gente tem e saiba que isso é só o começo muitas outras conquistas virão na sua jornada evolutiva e se ainda assim você coloca todas essas coisas fantásticas numa balança e continua a fumar isso significa que esse apego irracional tem de ser resolvido sem mais espera é só em nome dele que você continua a fumar apesar de todas as coisas maravilhosas que perde ao manter o vício e apesar de todos os malefícios que aceita sofrer em nome dele esse apego por tudo que o cigarro representa na sua vida é a única razão pra você continuar a fumar ele nunca vai embora a menos que você tome a decisão de acabar com ele isso requer uma coisa só ação não espere que as coisas melhorem não espere que o estresse se vá não espere por um momento mágico ideal pra parar de fumar porque ele nunca vai acontecer na sua mente a vida não é assim encare isso você só precisa pensar no próximo passo e seguir por ele as pessoas que tem sucesso e que a gente tanto admira são aquelas que partem rumo a ação não aquelas que esperam se inspirar pra fazer algo ou que ficam esperando o momento certo o momento certo é aquele que a gente faz acontecer enquanto houver apego se lembre o momento nunca vai acontecer por mágica e enquanto houver apego a luta vai existir e suas chances serão muito pequenas eu tô aqui pra te mostrar o caminho e o caminho do sucesso passa pelo inconformismo com essa vida de fumante que te leva a ação de dar um basta nessa dependência e por seguir em um só caminho concentrar o seu foco em se desapegar do cigarro como um raio laser em ação você só tem de fazer isso entender o seu fumo e se desapegar dele você não precisa de mais nada pra ter sucesso e se o apego é o detalhe que te faz fumar o desapego é o detalhe que vai garantir o seu sucesso em se libertar sem luta sem sofrimento e se transformar não só em um não fumante como aqueles 3% que conseguem parar depois de muita luta e sofrimento mas sim em um feliz não fumante feliz não fumante é aquele que não precisa do cigarro pra absolutamente nada na vida e que não só parou de fumar mas sim alcançou a verdadeira libertação do fumo não deseje e não aceite nada menos do que isso quando você parar de fumar e esse foi o episódio número 5 do podcast livre do fumo sem sofrer da Easyway eu espero que você tenha gostado e se quiser acessar todo o nosso conteúdo conheça o nosso site onde tem mais conteúdo esperando por você www.easywayonline.com.br foi muito bom estar aqui com você até o próximo episódio e aí Legenda Adriana Zanotto